Olha, nós vamos agora ao vivo com a repórter Três Oliveira, que tem mais informações sobre o cortejo com o corpo do ex-prefeito Firmino, que inicia exatamente agora. Cadê a Três? Já tá posicionada e nos traz, portanto, todas as informações. Tá aí, tá contigo, Três? Bom dia! Oi, Marcos! Estou de volta nesse momento. Você acompanha imagens do repórter cinematográfico Cândido Medrado, que flagra aí esse momento, um momento muito triste. O corpo do ex-prefeito de Teresina Firmino Filho está sendo colocado aí nessa viatura no corpo de bombeiros e deve seguir cortejo logo mais em instantes. O corpo vai, esse cortejo vai seguir pela Avenida Frei Serafim, Marechal Castelo Branco, A Praça do Porte Velho, Avenida Ministro Sérgio Mota, Prefeitura de Teresina, Rua Félix Pacheco, Avenida Luiz Pires, no bairro Saci, Avenida Principal do Odisseu e Avenida Zequinha Freire, com destino ao cemitério na BR-343. A informação que temos tem uma certa aglomeração aqui. A imprensa até esperava uma movimentação maior por se tratar do ex-prefeito de Teresina Firmino Filho. Mas a informação é que os admiradores estão nesses pontos já citados, aguardando esse cortejo, essa despedida, essa homenagem ao prefeito, ex-prefeito de Teresina Firmino Filho. Você acompanha aí as imagens desse momento, momento muito triste, marcante da história da cidade. Como já estamos repetindo ao longo da programação, a história de vida do ex-prefeito de Teresina Firmino Filho se mistura aí com a história da cidade mesmo, em si, pela representatividade ao longo dos muitos anos comandando a cidade. Nesse momento, a imprensa aqui toda reunida, aguardando esse momento a saída do corpo do ex-prefeito de Teresina Firmino Filho em cortejo. População aqui fora aguardando, já posicionada, preparada para acompanhar esse cortejo. São imagens fortes, né Marcos? Quem acompanha, quem viu todo o trabalho do ex-prefeito de Teresina, sente mesmo essa dor pelas contribuições, pela pessoa mesmo, não é isso? Nesse momento aí os portões estão sendo abertos, uma viatura da polícia militar está acompanhando, vai acompanhar todo esse trajeto. Não só uma, várias viaturas. Esse trânsito está organizando o trânsito, muita aglomeração por aqui, mas afirmo que nesses pontos já citados, por onde o cortejo deve seguir, muitas pessoas já estão aguardando para dar esse último adeus, para essa despedida. A Polícia Rodoviária Federal também está dando apoio. Acompanhe aí as pessoas aplaudindo esse momento, aplaudindo esse momento de despedida. Momento muito marcante. Marcos, fica na história da cidade, Marcos. O cortejo que vai percorrer as ruas de Teresina para essa última despedida. Eu acho que quem definiu bem esse sentimento, Marcos, foi o coordenador de comunicação da Prefeitura de Teresina, quando ele afirmou que os funcionários da Prefeitura têm um apego emocional com o Firmino Filho. Esse apego emocional se estende não só aos funcionários da Prefeitura de Teresina, mas ao povo de Teresina. Firmino Filho era uma pessoa querida, era um daqueles políticos que ultrapassou aquele limite do político que é apenas conhecido por ocupar um cargo. Firmino Filho tinha uma ligação emotiva e emocional com a população de Teresina. Essa é uma imagem que nos remete ao velório de Raimundo Alferraz, um outro tucano. Essa é uma imagem que vai ficar certamente na memória dos teresinenses, porque está se despedindo de alguém que ficou 16 anos à frente da Prefeitura de Teresina, que tinha uma ligação umbilical com essa cidade. Então, eu gostaria até que retornassem as imagens para lá, para que nós mostrássemos essa saída desse cortejo que vai ser feito pelas ruas e avenidas de Teresina, nessa despedida do prefeito Firmino Filho. Uma imagem que certamente marcará gerações de eleitores. Aqueles que já votaram em Firmino Filho, aqueles que acompanham o grupo. Está aí a imagem do carro do Corpo de Bombeiro de Teresina, saindo da Avenida Miguel Rosa, vai agora entrar para a Zona Norte de Teresina, percorrer várias ruas e avenidas, levando o corpo daquele filho ilustre que é Firmino Filho, prefeito da capital. Outro gesto muito bonito que a gente acabou de ver agora foi do prefeito, doutor Pessoa, que está aí consolando a família, quando ele tirou toda a agenda administrativa durante uma semana da cidade de Teresina. Porque agora seria um momento de festa na Prefeitura de Teresina para comemorar os 100 dias da administração, mostrando o que já foi feito, o que pretende realizar. Mas, infelizmente, nós temos esse fato político do falecimento do prefeito Firmino Filho, que agora sai em cortejo por ruas, avenidas, percorrendo vários bairros de Teresina, bairros onde está presente a obra de Firmino Filho nessa trajetória política inesquecível, certamente. Essa é uma imagem muito forte. Nós estamos aqui ao lado do meu colega Wesley Salles, que pode também complementar falando sobre isso. Aí, naturalmente, esse carro é o carro dos familiares, é o carro com os amigos, aí tem o secretário Canidé e pessoas que acompanharam o Firmino Filho na sua trajetória política e que agora vão acompanhá-lo nesse trajeto. Não é isso, Wesley? É isso, muito bom dia, Magalhães. Bom dia, Marcos. É você que está acompanhando nesse momento esse cortejo que inicia pela luta de Teresina, como você bem disse, Magalhães. Agora, nós vamos voltar lá ao prédio Manhattan, onde nesse momento chega a perícia. Nós temos lá imagens ao vivo. Por favor, se pudermos cortar para lá agora, seria importante. Esse trabalho de perícia, evidentemente, ele demora uns 10 dias, pode até aumentar um pouco mais. Vai depender muito ainda de como ou do que os peritos vão encontrar. Mas a gente vai ter que ter muita paciência nesse momento. Eu sei que é difícil, todo mundo busca explicações, todo mundo quer compreender tudo o que aconteceu nesses momentos finais que antecederam a queda. Então, é dessa forma que a perícia vai tentar, através de ouvir pessoas e de fazer a sua análise técnica, dar algumas dessas respostas. Agora, é, Magalhães e meu amigo Marcos, uma cena, como eu disse agora há pouco, que nós não gostaríamos de forma alguma de acompanhar. Não só com qualquer pessoa, já é difícil para quem trabalha no jornalismo, ainda mais para quem acompanhou de perto a vida do homem, do político Firmino Filho. Magalhães, o Pedro Alcântara, o João Neto e o Arnaldo Ribeiro, ontem, trataram de uma forma vasta sobre o que representa Firmino Filho para a Teresina, um homem que, aos 33 anos, chegou pela primeira vez a assumir a prefeitura, que conseguiu derrotar Magalhães. Alberto Silva, uma verdadeira lenda, não só para a Teresina, mas para o estado do Piauí. Enfim, em cada canto dessa cidade, a gente pode achar, sim, as digitais de Firmino Filho. Nesse momento, a gente volta com o filho. Nós estamos com quem agora, Aparecida? Pronto, vamos voltar, então, lá com a Tracy, mostrando o cortejo que passa agora pela Azul de Teresina, levando o corpo do ex-prefeito Firmino Filho. Só um instantinho. Oi, Marcos, eu estou ao vivo aqui com o prefeito de Teresina, doutor Pessoa. Prefeito, muito bom dia o senhor. O momento é de tristeza, não é isso? Sem dúvida, você está vendo. Eu também estou triste. Foi adversário político, mas não foi adversário pessoal nem familiar. Então, eu, como cidadão, civilizado, estou aqui no velório do ex-prefeito Firmino Filho. Prefeito, o senhor deve acompanhar o cortejo? Já está de luta a prefeitura. Estou aqui pronto para acompanhá-lo e mais um certo seguimento, porque eu irei para a prefeitura. Se ele passar por lá, as portas estarão abertas, as janelas estarão abertas e eu presente como gestor do município de Teresina. Prefeito, obrigada pela entrevista. Bom dia. Marcos, o cortejo já saiu daqui, vocês viram aí as imagens, vai percorrer as principais ruas e avenidas da cidade, as zonas da cidade. Daqui a pouco a gente traz imagens do alto, Marcos. É isso, momento muito impactante para a história de Teresina, uma morte prematura que marca a cidade nesse momento. Obrigada. Obrigada. Obrigada.